e aí pessoal tudo bem com vocês pessoal eu já tirei a forma da corredeira olha como é que ficou o serviço vou mostrar de um ângulo o que dá para vocês entenderem bem tá vendo como é que é vai desaguar aqui aí pessoal aproveitei que o concreto ainda está úmido e já estou impermeabilizando ele igual vocês tem costume de ver aí só uso argamassa e cimento argamassa c1 cimento cp4 ou cp3 mas de preferência cp4 como é que está ficando eu ainda tenho que passar o filtro ainda para deixar a parede lisinha aí pessoal a única coisa que aconteceu é que quebrou as quininhas aqui ó mas isso aqui eu arrumo na hora que eu for passar argamassa aqui eu ajeito isso também tá vendo pessoal a entrada de 100 milímetros a entrada de 40 milímetros na verdade a saída né de 40 para esse tanque azul e o restante ali eu vou passar de dentro lá para mostrar para vocês pessoal eu creio que vai ficar muito legal viu aí pessoal serviço bonito aí aqui pessoal comecei a passar espuma ó só que ainda não tá seco o suficiente não tem que deixar secar mais para ficar lisinha vai ficar top não vai pessoal eu tô doido para mim colocar o filtro ver aqui já vai ser ali ó passa muita água aqui né gente olha aí aí em vez de sair um tubinho desse de 40 estregulando a bomba vai ser direto um tubão daquele ali ó pessoal espero que vocês tenham gostado pessoal se vocês tiveram alguma dúvida de como aplicar o impermeabilizante da maneira que eu faço eu uso a desempenadeira passo a desempenadeira como se fosse uma massa corrida depois que ela começa a querer secar e eu venho com filtro dando acabamento fica super prático pessoal muito bom funciona demais os meus tanques é assim ó fica desse jeito aqui ó fica desse jeito aqui ó só para vocês verem ó eu passei aqui eu usei o neutral porque o neutral ele isola o cimento da água então não deixa o pH ficar muito alcalino que o cimento vocês sabem que faz o o pH subir muito só que olha lá o neutral saiu e ficou argamassa e não vaza olha o meu tanque grande lá não vaza é só saber aplicar pessoal usar a desempenadeira e o filtro que fica legal espero que vocês tenham gostado fica todo mundo com Deus aí e até o próximo vídeo hein